Estou indo aqui para o meu tradicional velejo de domingo, sábado casamento, domingo velejo e depois ficar com a família, claro. Mas o fato é que eu quero conversar com vocês sobre uma novidade que eu tenho preparado aí ao longo de uma semana, quase duas semanas mais ou menos e que está finalmente pronta, que eu acho que vocês vão gostar. Então se você quiser saber o que é, fique comigo até o final. Vamos nessa! Acabei de chegar aqui, um dos lugares que eu mais gosto de velejar é na qualquer, porque é perto de casa, fica bem fácil para me chegar o acesso e também porque é muito bonito. Olha só esse lugar! E aí pessoal, então esse vlog vai ter terminado ontem, mas acabou não dando muito certo, porque eu acabei ficando velejando até umas 4 da tarde, quando eu saí do mapa estava com os olhos vermelhos, cansado, morrendo de fome. Falei, na manhã eu termino isso e vai ser melhor. Eu falei para vocês que eu ia contar uma novidade bacana e a novidade é que finalmente o meu blog está pronto, onde eu vou poder compartilhar com vocês bastante coisas aí que eu estava tentando escrever na parte de texto, né? Eu resolvi, ah, vou aproveitar os scripts dos vídeos que eu faço para vocês, quando eu faço vídeos tutoriais e vou publicar eles no blog em forma de texto para quem gostar de ler, né? Eu vim trabalhando aí na construção do blog durante a última semana, trazendo alguns conteúdos do meu outro site, do site para noivas, que agora vai ser exclusivamente para noivas e trazendo aqui para esse novo site, né? Que se você quiser acessar já está no ar, é arturrosa.tv. Arturrosa.tv. Basta você acessar aí, você vai ter acesso a um conteúdo que já tem bastante coisa, muito artigo bacana lá para você aprender fotografia comigo também na forma de texto. Aí você deve estar se perguntando aí o que eu estou fazendo com essa câmera andando na rua falando com ela. Na verdade não foi só para gravar o vídeo não, é porque eu estou indo ali encontrar com o meu amigo Léo no escritório dele, para a gente gravar o primeiro podcast dele, o piloto, né? Não sei se ele vai postar em primeiro lugar, mas enfim, vai ser uma das primeiras gravações. Eu estou bem ansioso aí, vou compartilhar com vocês, inclusive o link do podcast está na descrição, se você já quiser assinar e ficar por dentro aí quando sair, né? Então vamos nessa, tchau! Se tem uma coisa que eu gosto de ser é pontual, 3h28. Tinha marcado com o Léo para as 3h30, vou chegar na hora. Sabe quem chama de Carlos? Sabe quem chama de Roberto? E aí, galera? E aí, meu garoto? Como é que está? Rapaz, o negócio aqui é cor profissional mesmo, viu? Tá vendo? Tudo bem? Vai ter vlog? Vai ter vlog? Bora! E aí, meu querido? A verdade, eu conheci um ontem. Tudo bem? Arthur, Carlos, é um prazer. Rapaz, o esquema ali é profícil. Esse ali que é o cara, se vocês quiserem seguir já, o link vai estar na descrição do podcast. Pode clicar lá e já assinar aí para quando sair o primeiro episódio ser notificado, né? Eu acho que... Tu vai lançar no Anchor? É mesmo? Já está no Anchor. Pronto. E o Anchor vai jogar para Spotify, para todas as plataformas. É, você tem a possibilidade, na verdade, de ouvir o podcast em qualquer uma das plataformas. Mas se estiver ouvindo pelo app do Anchor, é melhor porque você pode mandar, tipo, feedback em áudio para ele, por exemplo. E vai começar por lá. Vai começar pelo Anchor e pelo YouTube. Eu vou botar no YouTube também. Legal. Então, pronto. Galera, acabamos de finalizar aqui o podcast com o Léo. Ficou massa. Massa mesmo. Eu espero que ele tenha editado e... Ele falou que não ia editar, né? Eu não vou editar nada. Vai ser cru mesmo. Vai dar cru mesmo, né? Porra, tem muita... Meu podcast é cru. Mas ficou muito bacana também. Eu acho que vai ser bacana para vocês também, que tem muita dica legal, muita coisa. A gente bateu papo sobre diversos assuntos. Se você quiser assistir, o link está na descrição. Posso falar, pedi? Galera, deixa eu invadir aqui o podcast do Arthur. O podcast, não. O podcast é meu. O canal do Arthur. Eu peço que vocês que acompanham esse cara daqui, se inscreve no meu canal. Não só do YouTube. Vai lá no Anchor. Escuta o podcast, porque eu vou trazer muito fotógrafo, muito diretor de vídeo. Galera que viaja. Vai ser bem interessante para quem está aqui, não é não? Quanto é que tu vai me pagar por esse jabá? Pai, esse aqui eu pago na amizade, cara. Tá pago já. Valeu, galera. Então, assiste lá. O link está aí na descrição, viu? Valeu. Tchau. Tchau.